Salve, salve, salve Salve, 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 Mas a presidia propôs Que era o que eu te pedi O presidia prometido Verdadeiro justo, mas que excelente Toda natureza estancelada no seu coração Alô da vida, amor da salvação Alô de carboa, viva, viva, a vida Consoridura que nos sabe e purifica Santo, 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 santo é Santo, 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 santo é Não me creio nenhum, parabéns Eu e Jesus como adorado Santo, 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 santo é Santo, 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 Tu és Tão perfeito e bom para a tua vez Meu Jesus, sou a glória a luz O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E nós adoramos Jesus, Santo, Santo E abriu a porta da eternidade Sempre é dor para se cumprir toda a verdade Humilhado foi e não reivindou Foi traído e mesmo assim ele perdoou Foi crucificado o povo, parado de cruz Mas ao vencer o dia qual foi Meu Jesus, o filho de Deus O vencer é prometido Verdadeiro justo, mas de excelência Toda pureza se amava no seu coração Alcônia, a minha boa salvação Alcônia, a minha vida, a minha vida O som de cor, a minha vida, a minha purificação Santo, 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 Tu és Santo, 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 Tu és Tão perfeito e bom para a tua vez Meu Jesus, o Senhor, 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 o Senhor Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e comparável és Meu Jesus, estou adorando Santo, 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 santo